Bom dia! Hoje são 26 de janeiro de 2014, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, 100% verdade. Trago aqui, novamente, mostrar apenas a capa. Ainda não entrei no livro. A capa do livro Deus não é grande, como a religião envenena tudo. Aqui está o escritor britânico, intelectual, já falecido, Christoph Hitchgens. Ele era ateu. E aqui ele escreve este livro com o título Deus não é grande, como a religião envenena tudo. De fato, a religião envenena tudo. E vamos aqui a mais uma prova, né? Muito bem! Estou aqui com o Jornal Correio Brasiliense. Como sempre digo em meus vídeos, o Jornal Correio Brasiliense é o jornal de maior circulação no Distrito Federal, aqui em Brasília. Jornal Correio Brasiliense. Um jornal respeitado em todo o Brasil, que vem ganhando prêmios aí importantes. Pois bem, aqui, nesta edição do dia 23 de janeiro de 2014, quinta-feira passada, na página 24. Aqui está uma matéria com o título Salvos pelas mãos de Deus. Aqui está a matéria. Salvos pelas mãos de Deus. A expressão aqui, Salvos pelas mãos de Deus, é uma expressão da jornalista Mara Pugis. Mara Pugis, que escreveu a matéria. Aqui, ela coloca mãos de Deus, entre aspas. Por que ela fez isso? Salvos pelas mãos de Deus, mãos de Deus, entre aspas. Por que a jornalista escreveu assim? Por que ela realmente colocou mãos de Deus, entre aspas? Por que ela não acredita no que está aqui? Que é esta senhora da foto. E o netinho dela, a avó e neto, para a jornalista, obviamente, eles não foram salvos pelas mãos de Deus. É por isso que a jornalista coloca aqui, entre aspas, ó. Correto? Muito bem. A senhora aqui, a avó do garoto, para ela, que ela é religiosa, ela foi salva, ela e o garoto, foram salvos pelas mãos de Deus. Porque Deus resolveu intervir para salvar a avó e o neto. Este caso aqui ficou muito conhecido, agora, né? Eu estava assistindo ao jornal Hoje, com Evaristo Costa, da Rede Globo de televisão. E ele, antes de colocar as imagens, né, do acidente aqui, ele avisou que iria colocar as imagens, porque a avó e o netinho estavam bem, né? Sofreram ali apenas algumas avarias, né, físicas, alguns arranhões. Então, por isso, ele resolveu colocar aí aquelas imagens, né, que todo mundo ficou conhecendo agora, nesta semana passada. Aqui é o caso que houve em Anápolis. Anápolis é uma cidadezinha aqui do estado de Goiás, perto de Brasília. E todo mundo viu aí na televisão, né? A avó, que aqui está, ó, a dona Vilma e o João Pedro, o garotinho, ó. Eu até coloquei aqui a expressão dela, tá? O João Pedro. Pois bem, ela vinha caminhando, né, com o garotinho, por uma das ruas de Anápolis. E ali, um carro lá na frente bate em outro. E o outro carro desgovernado bate no carro Gol, que estava parado. E esse carro que estava parado é que bateu na avó e no João Pedro, tá? E ali a gente viu, né, o carro passando por cima, né, parcialmente, do corpo de ambos. E eles não morreram, escaparam, né? Muito bem. Ora, a dona... Vamos aqui ao quadro. A dona Vilma Teodoro do Nascimento, ela é religiosa. Ela é a avó do garotinho, né, João Pedro. Pois bem, então aqui no jornal, ela diz que, ó, olha a expressão dela. Vi que nós... Ela e o garotinho, né? Vi que nós nascemos de novo. Foi Deus que colocou a mão. Palavras de Vilma Teodoro do Nascimento, a avó de João Pedro. Ora, deuses, como sempre digo em meus vídeos, deuses não existem. Os deuses são criações do homem. O homem criou, ao longo de sua existência, na face da terra, Desde a origem, o homem criou deuses, pelos mais variados motivos. Então, deuses são personagens imaginários, fictícios, criados pelo homem. Porque o homem é um grande criador. Muito bem. Então, a dona Vilma Teodoro, ela diz aqui, Vi que nós nascemos de novo. Foi Deus que colocou a mão. Muito bem. O Deus a que ela se refere aqui, é o Deus cristão. Ela é uma fiel cristã. Ela é adepta do cristianismo. Então, ela diz aqui que foi Deus que colocou a mão dele ali, Para salvá-la e também salvar o seu netinho João Pedro. Pois bem. O Deus em que a dona Vilma Teodoro do Nascimento acredita, É o Deus inventado também por um povo. Por homens. Porque o homem inventa deuses. O Deus aqui, cristão, foi inventado há quatro mil anos, Numa região atrasadíssima, chamada hoje Iraque. Na época, U-R, uma região entre dois rios, o Eufrates e o Tigre. Uma região na Mesopotâmia, que hoje é o Oriente Médio lá, não é? E hoje é o Iraque. Pois bem. Então, o Deus Javé foi criado pelo povo hebreu. É mais um Deus entre milhares de deuses que existiram E que existem ainda hoje em toda a extensão do planeta Terra. Então, o Deus aqui, da dona Vilma, é o Deus Javé. Criado pelo povo hebreu. E que, como os outros, é um Deus que se espalhou. Saiu lá do Oriente Médio. Não é isso? Porque o homem sai. O homem é nômade. O homem caminha. Vai para outros lugares. E ali, o Deus Javé, que nasceu no Oriente Médio, lá em Ur, hoje Iraque. Nasceu ali. Foi levado para vários países. Chegou a Portugal. E de Portugal, veio para o Brasil no dia 22 de abril de 1500. Quando os portugueses vieram para cá. Trouxeram o Deus Javé por meio do cristianismo. Aqui no Brasil, já havia homens. Havia índios. E os índios, como os homens criam deuses e religiões, os índios aqui no Brasil, criaram seus deuses e suas religiões. E deuses sem nenhuma identificação com o Deus Javé. Porque cada povo cria deuses diferentes. Cada povo cria religiões diferentes. Entendeu? Pois bem. Então, esse deus aqui, que não existe, que é apenas um deus imaginário, criado pelo homem, nesse deus aqui, que a dona Vilma Teodoro do Nascimento, avó de João Pedro, acredita. E para ela, coitada, ela colocou na cabeça os fiéis. E principalmente os líderes religiosos colocam na cabeça dos fiéis que Deus está por aí agindo com firmeza, salvando fiéis. Tudo isso é ilusão, conversa fiada. Pois bem. Então, vamos aqui. Aí está a expressão dela, né? Vi que nós nascemos de novo. Ela e o netinho. Foi Deus que colocou a mão. Muito bem. A jornalista, como mostrei aqui, a jornalista Mara Pugisi, ela escreveu aqui, né? O título da matéria, Salvos pelas mãos de Deus. A jornalista foi inteligente. Ela teve o cuidado, o cuidado, a responsabilidade de colocar aqui, mãos de Deus, entre aspas. Porque ela sabe muito bem que, Deus algum, pouco importa a religião da Mara Pugisi, mas ela sabe que, aqui, nesse acidente, Deus algum, ou Deus algum interveio, ou deuses algum agiram aqui para salvar a dona Vilma Teodoro do nascimento e o menino João Pedro. Deuses não existem e deuses não salvam ninguém. Deuses não castigam ninguém, porque deuses são produtos da imaginação humana. Pois bem, para mostrar aqui a bobagem que está aqui, como a religião envenena tudo, como já diz aqui, já dizia o ateu Christoph Hitchkins, como mostrei aqui no livro, né? Que a religião envenena tudo. Vou mostrar aqui, de uma forma bem clara, com quatro exemplos. Poderia colocar aqui, ó, até milhares de exemplos, né? Para provar que a religião, de fato, envenena tudo, como tem a razão o Christoph Hitchkins. Coloquei aqui, ó, quatro desastres, quatro desgraças. E aqui, Deus algum resolveu colocar a mão para salvar pessoas. Isso mostra, de forma bem clara, que atribuir a salvação, atribuir a ausência de lesões, a pessoas que passam por acidentes, por desastres, atribuir a deuses é uma tremenda loucura. E aqui está bem claro. Vamos aqui, quatro exemplos. Primeiro exemplo, viaduto em Ceilândia. O jornal Correio Brasiliense, aqui, ó, do dia 23 de janeiro de 2014, quinta-feira passada, na página 22, traz aqui, ó, uma matéria sobre um viaduto. Aqui está, ó, o viaduto da negligência, ó. O viaduto da negligência. E aqui está, ó, dois casos no mesmo viaduto. Muito bem, vamos lá. Eu botei aqui, ó, viaduto em Ceilândia. Ceilândia é uma das cidades satélites aqui do Distrito Federal. Aqui no Distrito Federal você tem o plano piloto e você tem cidades satélites. Você tem Ceilândia, Gama, Taguatinga, Braslândia, Sobradinho, Planaltina e assim por diante. Então, Ceilândia é aqui, no Distrito Federal. Aqui está o viaduto. Duas pessoas morreram recentemente aqui no viaduto, no mesmo viaduto. É por isso que o jornal coloca aí viaduto, né, da negligência. Ora, no dia 8 agora, de outubro de 2013, ano passado, morreu ali uma garotinha, uma criança, coitada, com apenas 6 anos de idade, Giovanna Moraes de Oliveira. Essa criança aqui, ela vinha sentadinha com um cinto de segurança dentro de um ônibus escolar. Dentro do ônibus escolar, havia o motorista, a monitora e 30 crianças. O motorista viu lá, choveu muito aqui em Brasília, o motorista viu lá aquele rio sob o viaduto. E o motorista calculou que poderia passar ali com o ônibus. E ali, o ônibus ficou parado. E a água invadiu o ônibus. Tanta água. E as pessoas escaparam por cima. A monitora e o motorista pegando as criancinhas e colocando lá no teto do ônibus, para que as criancinhas escapassem. E escaparam. Menos uma. A Giovanna, coitada, Moraes de Oliveira, com apenas 6 anos de idade. A pobre menina. Ela ficou lá atrás do ônibus, com o cinto de segurança. E ela tentando destravar o cinto de segurança. E ela não conseguiu. Morreu afogada. Um policial militar foi lá e viu o corpo da criança. O policial chorou na hora. A criancinha tentando tirar ali o cinto. Então veja como isso é fácil. Ora, o Deus que colocou a mão aqui para salvar a dona Vilma Teodoro do Nascimento, e também para salvar o João Pedro, o Deus aqui, que segundo ela, colocou a mão para salvá-los, é o Deus que negou essa mão à pobre criança Giovanna Moraes de Oliveira. Veja como a religião envenena tudo. Como a fé religiosa destrói o cérebro humano. Ora, é idiotice dizer que Deus agiu aqui para salvar a dona Vilma e o seu netinho, e dizer que aqui ele não agiu, ele não colocou a mão para salvar Giovanna Moraes de Oliveira. Bastaria que Deus, imaginário, tirasse ali o cinto daquela pobre criança, que ela iria correr por meio da água e ali ela seria colocada no teto do ônibus. Mas aqui, ó, Deus negou. Deus aqui não estendeu sua mão para salvar a criancinha Giovanna Moraes de Oliveira. Veja que idiotice você atribuir a salvação de alguém em algum acidente, em algum desastre, a deuses. Deuses não existem. Veja aqui o absurdo, né? O segundo exemplo, no mesmo viaduto, em Celândia, no dia 21 agora, 21 de janeiro de 2014, um cara chamado Manuel Silva Júnior, com 20 anos, choveu bastante, a água ficou ali acumulada sob o viaduto. Ele pensou que passaria de carro ali. O carro afogou, parou. E ali a água inundou o carro. E o Manuel Silva Júnior morreu também. Ou seja, o Deus aqui que estendeu a mão para salvar a dona Vilma e seu netinho, é o mesmo Deus que negou a ajuda ao Manuel Silva Júnior. Veja como a religião é loucura, né? Dizer que Deus age para salvar e que Deus age para matar. Uma loucura. Vamos aqui ao terceiro exemplo. Estupro coletivo na Índia. A Índia é um país mergulhado nas crendices, né? Mergulhado também em religiões. Agora, no dia 14 de janeiro de 2014, agora, neste ano, 14 de janeiro de 2014, uma turista dinamarquesa que estava lá na Índia foi estuprada por vários homens. Ela, com 51 anos de idade, 51, foi estuprada por vários homens. Vários homens pegaram essa turista dinamarquesa, levaram-na a um terreno baldio, e ali eles agrediram fisicamente a pobre, bateram com os paus, com as mãos, e estupraram a pobre turista dinamarquesa. Ou seja, Deus aqui, que colocou a mão na fantasia religiosa, que colocou a mão para salvar a Dona Vilma, Teodoro do Nascimento e seu netinho, foi o mesmo Deus que negou a ajuda a uma criança com 6 anos de idade, a Geovana. E o mesmo Deus que negou a ajuda ao Manuel Silva Júnior, com 20 anos, que morreram afogados. E o mesmo Deus que negou a ajuda a uma turista que estava ali, que estava sob estupros de vários homens. E Deus também aqui não estendeu a sua mão para salvar a turista dinamarquesa, estendeu a sua mão para salvar a Dona Vilma e o netinho João Pedro. Veja como o Christophe Hitchcock tem razão. A religião envenena tudo. A religião destrói qualquer cérebro humano. E outro exemplo aqui. Agora, recentemente, outro exemplo. Raio mata turista em Guarujá, São Paulo. Agora, no dia 13 de janeiro de 2014, semana passada, uma turista chamada Rosângela Biavati, com 36 anos de idade, estava ali com sua família, seu esposo, seu filhinho e o sobrinho. Lá na praia de Guarujá, como o tempo fechou, já ali anunciando chuvas, né? E havia ali muitos raios, porque o Brasil é um dos países que recebem mais raios. Pois bem, ali o tempo fechou e a pobre turista aqui, Rosângela Biavati, uma mulher bonita, casada, enquanto o esposo dela já se preparava lá para ir embora, ela foi ao mar, ali às águas, e chamou o seu filhinho e o sobrinho para que saíssem da água, porque eles iriam embora, né? E também por causa dos raios. O que aconteceu? Quando ela chama ali o filhinho, a pobre turista Rosângela Biavati, chama ali o filhinho, um raio atinge a pobre mulher, ali com 3 mil volts. 3 mil volts. Não tem como. Morre na hora. E a pobre ali foi atingida e faleceu ali. Veja, um raio caiu sobre a quinha jovem, Rosângela Biavati. Ou seja, Deus aqui não colocou a sua mão para salvar uma pobre mulher que estava ali implorando que o filho saísse do mar por causa dos raios. e o raio atingiu a pobre Rosângela Biavati, matando-a na hora. 3 mil volts. Então veja, o Deus aqui negou a sua mão para salvar essa pobre mulher. E aqui Deus resolveu colocar a mão para salvar a dona Vilma Teodoro do Nascimento e seu sobrinho. Isso aqui mostra o quê? De forma bem clara. Que a religião envenena tudo. Deuses não existem. Deuses não salvam ninguém. Deuses não condenam ninguém. Deuses não existem. Essa loucura aqui de dizer que Deus me salvou de um acidente é uma loucura religiosa que cai diante de outros desastres que temos por aí. Porque desastres acontecem de forma vamos dizer até normal. Acidentes de carro, raios que caem e matam pessoas, né? Avião, navio, etc. Não existe Deus algum que salva alguém ali. Nem Deus algum que condena alguém à morte. Deuses não existem. São frutos da imaginação humana. E dizer que Deus colocou a mão para salvar alguém é também isso uma ilusão louca religiosa. Porque aqui a gente mostra facilmente, né? Que desastres acontecem e que pessoas se salvam e que pessoas também não se salvam. Tudo isso depende da dinâmica do acidente. A dona Vilma aqui, o caso dela, Vilma e João Pedro, eles foram salvos porque o carro que vinha com a velocidade de 60 km por hora não atingiu a dona Vilma e nem seu sobrinho de forma direta. o carro que vinha em alta velocidade atingiu um carro gol que estava parado. O carro gol que estava parado esse aí sim é que absorveu o maior impacto. E depois ele se deslocou com o impacto. Então foi o carro branco paradinho ali que absorveu a pancada. Porque se não fosse o carro branco o carro que vinha a 60 km por hora se tivesse pego a dona Vilma e o João Pedro ali em cheio os dois não teriam escapado. Então acidentes ocorrem e em acidentes há pessoas que escapam e há pessoas que morrem. Tudo isso depende do local da pancada da dinâmica do acidente. Nada tem a ver com mão de deuses porque deuses não existem deuses não agem para ajudar alguém e aqui estão os exemplos deuses não agem para ajudar ninguém e deuses também não salvam ninguém. Aqui o exemplo. Tudo isso é ilusão religiosa. Como bem dizia o intelectual ateu britânico Christoph Hitchens a religião realmente envenena tudo. Muito obrigado.